Então, se eu estou triste, permita-se estar triste, chore se necessário. O choro é uma válvula muito importante de lidar com as emoções que estão contidas. Então, chore. Chore a perda das pessoas queridas. Tente fazer, aqueles que estão em processo de luto, os rituais de luto. Neste momento, a gente não está conseguindo se despedir dos nossos entes que acabam morrendo por conta desse momento de pandemia. E a gente criar rituais que são nossos, cotidianos, seja reunir os outros familiares de modo online para conseguir relatar e trazer boas memórias desse parente, ou reunir os amigos para trazer boas memórias sobre essa pessoa, é uma forma de ritual de lembrança. Recordar as fotos, as imagens, os bons momentos, é uma forma de ritual desse luto que não pode ser vivenciado e experienciado pelos rituais tradicionais aos quais a gente estava acostumado. Tirantido환 A B A A A A B O que é isso?